Famílias da Ocupação São Caetano estão vivendo dias realmente difíceis. Após reintegração de posse do antigo terreno em que viviam e sem ter onde ficar, as famílias foram realocadas por duas vezes nos últimos dez dias para recintos da Prefeitura de São Caetano do Sul. Segundo os moradores, a Prefeitura vem tratando a situação com descaso e desumanidade. A reportagem é de Larissa Borer. A Prefeitura de São Caetano do Sul não cumpriu a medida que garantiria casas para as famílias da Ocupação São Caetano após desmoronamento do prédio em 2019. O governo municipal acordou com as famílias que por 18 meses pagaria um auxílio emergencial até a construção do prédio da CDHU ficar pronto. O limite para a entrega do prédio era em janeiro deste ano. As famílias, sem ter onde ficar e sem o auxílio dado pela Prefeitura, reocuparam o antigo terreno em que moravam. Porém, a construtora Ditiene, responsável pelo prédio que desabou, entrou na Justiça pedindo a reintegração de posse e teve o pedido acatado. Leandro Gonçalves Montijo, morador da Ocupação São Caetano, explica que, embora a construtora quisesse fazer a desocupação do terreno imediatamente, a juíza estipulou um prazo de 10 dias para a Prefeitura dar suporte básico e encontrar um local para as mais de 100 famílias que ficariam desabrigadas. De acordo com o morador, a Prefeitura agiu com descaso e nada fez por essas pessoas, que decidiram, então, pelo alojamento temporário no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. A gente reocupou lá, eles vieram lá, o oficial de justiça junto com esse dono. O cara já queria tirar a gente na hora, porém, o oficial de justiça falou que não era assim, que tinha que passar para a juíza. Ele passou para a juíza, a juíza manteve ele como proprietário do terreno, porém, notificou a Prefeitura que a Prefeitura tinha que vir com a Defesa Civil, Conselho Tutelar e com a Polícia Militar, para dar o mínimo de moradia para a gente. E ela deu 10 dias para isso, né? E passou os dias, nada da Prefeitura se manifestar, a Prefeitura de São Caetano. A juíza ainda manteve eliminar, mandou outra notificação para a Prefeitura, falando que tinha que fazer a reintegração de posse, porém, a Prefeitura tinha que chegar com serviços básicos para a população. E, de novo, a Prefeitura ignorou a juíza. Enquanto a gente saiu, as famílias desocupou, foi andando para o CRAS, os nossos advogados foram lá falar com a reunião e foram falar com os advogados da Prefeitura e com a Prefeitura. E aí eles ficaram de dar uma resposta para a gente até 4 horas, o que que iam fazer com a gente. Enquanto isso, a gente foi para o CRAS, porque o CRAS lá de São Caetano é onde está a nossa documentação, né? Onde a gente recebia o cheque, né? A gente recebia no CRAS. Então, tudo o nosso está lá. As famílias foram para o CRAS no dia 3 de junho, uma quinta-feira, e ficaram lá por quatro dias. Os funcionários do centro de referência, ao terem a confirmação de que as famílias ficariam por lá, desligaram a luz, fecharam os banheiros e chamaram a guarda municipal para ficar na porta do local. Segundo Alexandre Bonfim, mais conhecido como Kiko, coordenador municipal da Central de Movimentos Populares, que está acompanhando o caso de perto, houve violência policial contra as famílias e violação de direitos, uma vez que a polícia não deixou que marmitas fossem entregues aos moradores. Então, no momento que eles ocupam o CRAS, já quando a GCM chega, já inicia ali naquele momento a violação de direitos, porque eles privaram as famílias de receberem água e alimento, e também houve violência policial por parte da GCM, porque sabiam eles que lá dentro tinha crianças e idosos, e mesmo assim eles jogavam um gás de pimenta lá dentro. Quando se fala que é de movimento de moradia, eles não é um caso de polícia, é um caso social, tem que ser tratado de outra maneira. Eu fui até lá enquanto Central de Movimentos Populares, a gente fazia a doação para que eles pudessem almoçar. Mais uma vez, a violação de direitos acontece por parte da GCM. Eles me impediram de entrar com alimento e também não deixaram que eu doasse. Para Adriana Lúcio, uma das moradoras da Ocupação São Caetano, os momentos vividos no CRAS foram um dos piores. Nem banheiro para crianças havia. De acordo com a Adriana, a prefeitura agiu com desumanidade. A sensação de estar no CRAS foi uma das piores do mundo. Um caso de desumanidade muito grande. É horrível você estar num local com seu filho, ele pedir para usar o banheiro e não poder usar o banheiro. Foi assim, uma coisa muito desumana. E se eu acho que isso a gente vai levar para o resto das nossas vidas, a prefeitura não teve um pouco de humanidade nem com as crianças. Foi um juiz de Santo André que determinou que a prefeitura de São Caetano do Sul tinha 24 horas para realocar as famílias e caso não fosse cumprido o prazo, a prefeitura pagaria uma multa diária de 10 mil reais. Assim, as famílias foram encaminhadas e permanecem no Clube Fundação, na região de São Caetano do Sul. Porém, ainda sem destino, o futuro dessas 140 famílias é incerto. Preocupada, Adriana Lúcio conta que não tem garantia de como ficará a situação dela e das outras famílias. A gente não tem garantia de onde vai ficar, a gente não tem garantia nem se podemos ficar aqui no Clube. Porque em si, a prefeitura está recorrendo na justiça. É que ela já recorreu e não conseguiu. São ir até a construção. Onde vai se colocar tanta família? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Onde vai se colocar tanta família? Obrigado.